Nossa aventura do dia aqui em Noronha é um passeio de buggy, a gente vai fazer o Ilha Tour, que é um passeio que você vai passando por várias praias da ilha, é como se fosse um reconhecimento geral, assim, pra gente já dar uma volta pela ilha, já saber o que a gente gosta mais, e aí nos próximos dias a gente vai aproveitando as praias que a gente curtiu mais. Ó, a gente chegou e tem que vir aqui no ICN View pra pagar a taxa do parque, gente, que é essa aqui que acabou de aparecer, ela é R$126 pra brasileira, e é pra poder visitar a maior parte da ilha, né, a maior parte da ilha é do parque marinho, e aí a gente pega uma carteirinha e de vez em quando perdem essa carteirinha. Dica número 1 do passeio de buggy, é meio complicado vir de chapéu. É, gente, é, tô aí segurando ele aqui, o tempo todo. Primeira paradinha já, assim, com uma vista sensacional, aqui é o Fortinho do Boldró, é onde o pessoal vem bastante pro pôr do sol, só que aí eles contaram pra gente que no pôr do sol fica muito, muito cheio, então a gente veio durante o dia pra realmente fazer fotos aqui, tem um balancinho fofinho da corona aqui, então a gente faz umas fotos, adianta umas fotos, no pôr do sol a gente volta aqui, mas a gente já fez essa parte de fora. Aí o próximo ponto é a Cacimba do Padre, que a gente tá aqui, ó, olha só quem a gente tá aqui, dois irmãos, só que a gente tá de lado pros dois irmãos, então não dá pra ver, aí a gente vai dar a volta por ali e subir no mirante. Ó, e a gente vem vindo, aí já começa pra dar pra ver, ó, os dois irmãos aqui. Tô andando na areia, balançando um pouco a câmera, mas, ó, aqui já temos a vista dos dois irmãos. Ó. Aí dá pra cima do Padre, a gente vai subindo, subindo a escadinha aqui pra chegar lá nos dois irmãos, ó. E aí, olha só a vista que a gente tem, e, é uma quantidade de gente aqui, pra tirar foto. Olha onde a gente chegou agora, gente, é lindo demais, demais, demais. Aqui, ó, tem bastante espaço pra tirar foto, a gente tá nas pedras aqui. Aí a gente veio com o Guia, e, sem palavras, sem palavras, é muito lindo. Eu tentando filmar, descendo a escada. O que será que vai vir, ó, né? Faz mostrar, é, bem aqui, chique, mostrar que tem uma escadaria pra chegar lá no mirante dos dois irmãos. Nossa próxima paradinha aqui do Ilha Turta é sendo aqui na Praia do Leão. Olha só, gente, que praia linda. Aqui, é numa parte que é Parque Nacional. Então, precisa apresentar aquele cartãozinho que a gente pegou lá no ICMBio, lembra? Precisa apresentar pra entrar aqui. Você pode descer até ali na parte de areia, mas tem uma parte aqui embaixo, ó, vamos ver se vai dar pra ver direitinho. Parte aqui embaixo que é de corais. Aí, isso aqui é uma área de preservação permanente, APP. Ninguém pode chegar aqui nessa área de corais. É totalmente protegida. Você pode ir lá na areia, mas você não pode passar aqui dos corais de jeito nenhum. Chegamos agora na Praia do Sueste, que é o nosso primeiro ponto de mergulho. Olha, gente, acabei de colocar o pé na água aqui. Tá quentinha, que delícia! E olha só, a gente trouxe pra Noronha, nadadeira, snorkel, tudo isso. Que é mais prático já trazer, porque a gente vai usar em vários dias. E aqui na Praia do Sueste, eu vou mostrar ela pra vocês três. Ai, que linda! Pra lá, tem divisões, assim, na praia. Tem um lado que não pode ir, só pra pesquisa e tal. Precisa de autorização de serviço. Tem outro lado que só pode ir com colete. E a gente vai aqui no meio, bem no meio. É onde pode nadar, mergulhar. E tem várias tartarugas. Ai, meu Deus, tô muito ansiosa pra ver tartarugas. E quem sabe um tubarãozinho, né? E aí Se inscreva. 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 Se inscreva.